Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas da Jenny Hoje a gente vai utilizar essa lata de pêssego como base do nosso vídeo, tá? Vamos retirar essa partezinha aí cortante de cima e vamos pro próximo passo Depois de retirar essa partezinha de cima, você vai vir com a ajuda de um alicatezinho Amassando essas beiradinhas que ficam, tá? Aqui fica bem desgastado porque eu corto com a faca, tá gente? Então, com o cortador fica mais arrumadinho Depois disso eu peguei esse EVA, gente, que parece, olha só, parece pele de cobra, gente Eu achei ele lindo, lindo, ele foi R$5,99 e eu apaixonei nele, gente E na largura dele eu marquei 13 centímetros, assim, do jeitinho que vocês estão vendo E depois eu vim recortando É muito fácil essa parte, tá gente? É só marcar mesmo, eu marquei 13 centímetros e vim recortando Depois de recortado vai ficar assim, ó, essa faixinha Aí é só você vir colando na lata Eu aqui utilizei pra colar uma cola instantânea, tá gente? Essa que eu estou utilizando é a cola da Transfixia É a super gluida, a Transfixia, ela cola super rápido, gente É muito boa e ela vem com um pontinho metálico pra não entupir Então ela é maravilhosa, eu fiquei apaixonada, tá? Pra adquirir eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Bom, é só você ir colando E eu vou mostrar pra vocês um detalhe bem legal Você que tá acompanhando a gente até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, gente Curte aí embaixo, hein? Que é pra ajudar o nosso trabalho, hein? Bom, depois de você colar tudinho E cola sempre rentezinho a parte de baixo, tá? E aquela parte que a gente fez o recorte, deixa pra baixo Depois você marca bem aonde tá a ponta E faz esse acabamento com o estilete E olha como que já tá ficando linda, né, gente? Depois nessa pontinha que ficou pra cima Eu vim passando a cola lá naquela parte onde a gente fez o remendo E vou colocando essa pontinha pra dentro Pro acabamento ficar mais bacana E não ficar aparecendo essas bordas aí da lata É super fácil também essa parte Mas toma cuidado pra não se machucar com essas pontinhas, tá bom? Depois desse procedimento, você vai vir colocando os pezinhos Eu aqui tinha essas pedrinhas já de aquário Tá? Transparentes Vim colocando aqui a cola instantânea Um pinguinho de cada lado Eu utilizei quatro pedrinhas no total Agora é só ir colando E pronto Vou trazer aqui pra vocês o resultado final Só aguardar a secagem Se você quiser utilizar a cola quente, também dá certo, tá bom? Vou aguardar a secagem E volto com vocês pro resultado final E olha aí esse resultado final Que lindo que ficou, gente Eu tô apaixonada nesse vaso, gente Nesse cachepô lindo, 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 lindo Se você quiser utilizar plantas naturais Faça furinhos no fundo da lata, tá bom? Gostou? Se gostou, já assenta o dedo no like Não se esqueça de deixar nos comentários De onde você assistiu o vídeo de hoje Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro E gostaria muito, muito de saber Até onde nosso vídeo chegou, tá? Ah, você pode utilizar também pra outras coisas, tá, gente? A gente não precisa necessariamente utilizar como um vasinho de planta Você pode colocar aí pra colocar suas maquiagens, pincéis Pode colocar pra organizar várias coisas aí Aí deixa a criatividade fluir Bom, se gostou, senta o dedo no like Não se esqueça de compartilhar com o máximo de amigos que você puder Se inscrever no canal e ativar o sininho Não se esqueça de compartilhar com o máximo de amigos que você puder Se inscrever no canal e ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho